Olá, tudo bem? Então você, amigo produtor rural, você tem todo o seu cuidado com sua lavoura. E nesse período de cuidados, você acaba plantando, colhendo, entregando a sua soja em multinacionais, entregando a sua soja em armazéns gerais e acaba tomando desconto em classificação, avaria de soja. Sendo que na Zamp, você pode processar sua soja, tratar seus animais, seu confinamento, seu suíno, sua galinha poedeira e ainda obter lucro com óleo. O óleo, você pode estar utilizando ele na pulverização na sua lavoura. Isso mesmo, conseguindo baixar custo, mantendo qualidade e padrão Zamp. Aqui na Zamp, você tem o melhor óleo para sua pulverização. Um óleo com acidez baixa, grande qualidade e sempre economizando. Então a Zamp vem pensando no produtor rural, criando sempre formas dele conseguir baixar custo e melhorar a qualidade dentro da sua lavoura. Então você, amigo produtor rural, que tem interesse em baixar custo e qualidade na sua propriedade, na sua lavoura, entre em contato com nós nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, entre em contato pelo WhatsApp, no telefone fixo. Estaremos prontos para atender você. Estaremos prontos para atender você.